Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o Luiz, estamos aí com um presente que chegou, cara. Eu comprei o S7, cara, alguns dias atrás, né, e hoje chegou aqui pra mim um pacote muito bacana, né, da Samsung, né, era uma promoção que você comprava o celular, né, o S7, e ganhava um óculos Rift, cara. Você aí do canal é A, cara, deve estar se perguntando o que é esse óculos Rift, né, eu acho que pouca gente sabe que é. Pois ele é um óculos de realidade virtual, deixa eu tentar tirar esse negócio aqui, ó, tirei. Então tá aqui, ó, tá vendo, ó, Samsung para você, né, foi uma promoção muito bacana, cara, se bem que é um celular caro pra caramba, né, que eles dão umas congratulações por ter comprado o celular, etc e tal, né, e aqui dentro talvez venha uma das coisas mais legais, cara, que a gente vai ver, eu vou fazer um vídeo pro canal na sequência aí, espero que vocês gostem falando um pouquinho sobre ele. Mas esse é o Gear VR, né, da Samsung. Como ele funciona, cara, você vai utilizar o seu celular como uma tela mesmo pra jogar, e o acelerômetro vai ser usado como se fosse a sua cabeça dentro do caminhão, né, então pra onde você mirar ele vai, enfim, virar lá dentro do caminhão. Deixa eu tirar aqui, que tá um pouquinho preso, eu nem tirei ele ainda de dentro da caixa, né, mas ele vem bem acomodado aqui, vem o óculos, né, então esse aqui você vai colocar na frente da sua cabeça, vai encaixar seu celular aqui nessa entrada aí, ó, tá vendo? Bacana aí, ó, Gear VR, né, e aqui vem também as borrachinhas, né, as correias pra você poder prender o Gear VR na sua cabeça, e um pequeno manual, cara, de como deve ser usado e tal. Não deixe você ir por fora, cara, se não fosse nessa promoção aí do S7, né, promoção, né, claro que você pagou esse negócio, mas um desse aqui por fora, pelo que eu vi, tá em torno, você acha ele usado em torno de R$400, R$400, R$500, né, lógico, você vai precisar de um celular, né, pra isso. Mas aqui, ó, tá vendo? Ele tem uns negócios aqui pra aumentar o Go, ele e tal, mas se você for comprar novo, você acha ele de R$700, R$800, até R$900, eu achei em algumas lojas. Bom, eu vou ficando por aqui, e aí a gente grava um vídeo mais tarde mostrando esse brinquedinho, em Acione, beleza? Adição um pouquinho à curiosidade de vocês. Falou, um abração, até mais, fui!